O item 11, processo 48.500, 14.60, 2002, 12. Recurso administrativo interposto pela Rialma, companhia energética 5SA, em face do despacho 706 de 2014 da SGH, que manteve o rendimento nominal do conjunto turbina gerador relativo a PCH Pontal do Prata, em razão da avaliação do teste de rendimento. Diretor relator da dona Antropetone, informa que há pedido de sustentação. A resolução 152 de 2004 autorizou a PCH Performance a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a exploração do potencial hidráulico denominado PCH Pontal do Prata, localizado no Rio da Prata, nos municípios de Chapadão do Céu e Aporé, estado de Goiás, cujo projeto básico foi aprovado pelo despacho 2918, de 4 de outubro de 2010. A resolução autorizativa 2859, de 12 de abril de 2011, transferiu a autorização referente a PCH Pontal do Prata para a Rialma, companhia energética. E a Superintendência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos, por meio do despacho 1052, de 2012, fundamentado na nota técnica 148, de 26 de março de 2012, aprovou a revisão do projeto básico da PCH Pontal da Prata, que também validou os parâmetros necessários ao cálculo da garantia física. Em 1º de agosto de 2012, a Rialma interpôs recurso contra o despacho 1052, no qual questionou os valores de potência instalada, série de vazão, consumo interno, taxa equivalente de disponibilidade forçada, indisponibilidade programada e rendimento nominal da turbina, e rendimento nominal por gerador. E pelo despacho 2358, baseado na nota técnica 335, de 2012, a SGH alterou alguns dos parâmetros da PCH Pontal do Prata. Por intermédio do despacho 1125, de 2013, a Diretoria Colegiada da ANEL deu parcial provimento ao recurso interposto pela Rialma para alterar os valores de potência instalada da turbina, série de vazões, consumo interno, taxa equivalente de disponibilidade forçada e indisponibilidade programada. A Diretoria manteve o valor de rendimento nominal do conjunto turbina gerador da PCH Pontal do Prata, com a advertência de que o agente poderia demonstrar, por meio de testes, qual o rendimento efetivo das máquinas implantadas. Em 2 de maio, a Rialma, por meio da correspondência 504, interpôs recurso administrativo contra o despacho 1125, de 2013, no qual solicitou fossem considerados os parâmetros de rendimento do conjunto turbina gerador e das taxas de indisponibilidade definida pela Diretoria da ANEL. A Autorizada encaminhou também o Index Test para comprovar o rendimento do conjunto turbina gerador. O Index Test é um teste de campo, por meio do qual determina-se o rendimento da turbina em toda a sua faixa de operação, com a abertura do distribuidor, sendo que os valores obtidos do rendimento são valores relativos, uma vez que eles são calculados tendo como base no valor de rendimento de referência. E a Rialma, pela carta 035, de 22 de maio, então encaminhou o seu relatório já contendo os resultados do Index Test, que é o site de rendimento da turbina, que foi realizado entre 9 e 10 de maio de 2013, e a cópia do contrato com o fornecedor do gerador, solicitando alteração do rendimento do conjunto turbina gerador para 90,45%. Pelo despacho 1644, o diretor relator do processo, monocraticamente, negou o seguimento ao pedido da reconsideração formulada pela Rialma contra o despacho 1125, por estar exaurida a análise na esfera administrativa. A SGH, pelo despacho 706, de março de 2014, fundamentada na nota técnica 163, manteve o rendimento nominal do conjunto turbina gerador em 89,24%. E assim, em 4 de maio, a Rialma apresentou, então, o recurso administrativo ao despacho 706, no qual reiterou o pleito de alteração do rendimento turbina gerador, ao invés dos 89,24%, que se adequasse ao resultado do Index Test, que é o que está estipulado no contrato formulado com o gerador, que é 90,45%, é o relatório. Então, a sustentação será feita pelo doutor Cláudio de Carmo Caiado, representante da Rialma, Companhia Energética 5. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o seu relator, o diretor André Pectoni, e os demais membros da diretoria. E eu gostaria também de pedir, se eu já posso, o próximo item da pauta, o item 12, trata do mesmo assunto, que é a questão da definição do percentual do rendimento do conjunto turbina gerador. Então, eu já faria uma explanação sobre os dois assuntos. E, bem, eu represento aqui o Grupo Rialma, e faço parte da equipe já há alguns anos, e quero, estou aqui representando a Rialma, Companhia Energética 5, SA, e a Rialma, Companhia Energética 4, SA. A Rialma, Companhia Energética 5, ela possui o aproveitamento da PCH Pontal do Prata, localizado no município de Aporé. E a grande questão que está em debate hoje, em discussão sobre essa situação da definição do percentual de rendimento nominal do conjunto turbina gerador, ele envolve a questão do index test. E, para isso, foi realizada uma reunião técnica, junto à superintendência, à SGE, para definir esses parâmetros de aplicação real dos números apurados com a produção da turbina do gerador. Então, reformulando aqui, eu estou um pouco, é a primeira vez que eu venho aqui, mas foi apresentado um projeto básico pela PCH Performance, e aprovado pelo despacho em outubro de 2010. Em abril de 2011, através da resolução autorizativa, ocorreu a transferência da PCH Pontal do Prata para a Rialma, Companhia Energética 5, SA. Em agosto de 2012, com a transferência do aproveitamento, foi apresentada uma revisão do projeto básico pela nova interessada, que apresentou os parâmetros necessários ao cálculo da garantia física. Contudo, esses parâmetros não foram aceitos pela SGH, fato que gerou o presente recurso. Assim, em abril de 2013, a decisão parcial da diretoria colegiada foi acatada, e os demais parâmetros aprovados, ficando o valor de rendimento nominal do conjunto turbina gerador da PCH Pontal do Prata, a cargo do interessado. A demonstração seria feita através de testes, que seria a demonstração do rendimento efetivo das máquinas. Dessa forma, visando cumprir a solicitação feita pela superintendência desse órgão, em reunião com o superintendente, o senhor Odenir José dos Reis, juntamente com o engenheiro doutor Emyval Caiado e a engenheira Isabela Caiado, fora definido, por sugestão do citado superintendente, a realização do index teste, como forma de comprovação do rendimento do conjunto turbina gerador. Apesar do superintendente negar tal fato em nota técnica, foi aprovado na reunião que se faria esse estudo. Nessa ocasião que definiu, por apresentar o index teste, foi apresentado também um contrato de fornecimento das turbinas, e que nesse contrato já dava guarida a essa formação desse percentual atual que a Realma apresentou, que seria os 90%. Assim ficou definido que a comprovação do rendimento efetivo das máquinas seria comprovado através do index teste, além dessa comprovação feita através dos contratos apresentados. Nesse sentido, a interessada contratou no mercado uma empresa autônoma, independente, idônea e qualificada, para realizar o estudo e o resultado de rendimento apresentado na turbina, contudo, conforme reza as regras e normas definidas no ordenamento legal dos órgãos competentes. Assim, conforme apresentado nos autos, pelos ensaios apresentados de fato, atendendo a realidade do projeto instalado, apurou-se que o valor de rendimento das turbinas é de 93,16%, ou seja, o percentual a ser utilizado para cálculo da garantia física deverá ser apurado pelo rendimento da turbina, através do index teste, e o valor do rendimento do gerador, comprovado pelo ensaio da fábrica da WEG, de 97,4%, o que equivale a dizer que o valor do percentual de rendimento da turbina gerador será de 90,74%, para fins de apuração de garantia física. Vale-se alientar ainda que todos os procedimentos adotados, eles estão de acordo com os parâmetros de apuração e cálculo da garantia física, e foram realizados por profissionais qualificados, com apresentação das ARTs, demonstrando a capacidade técnica de todos os envolvidos, desde a aprovação do projeto básico, como também do projeto executivo das turbinas e geradores. Além dos profissionais que realizaram o index teste, que é de observar que são pessoas idôneas, e que estão no mercado, e que têm todo um compromisso ético e profissional com relação aos números apresentados. Por último, vale frisar que desde maio de 2013, ocasião em que foram parcialmente apurados os parâmetros, até presente momento, a recorrente vem sofrendo um significativo prejuízo financeiro, pela não definição da garantia física correta, que chega ao montante na ordem de R$ 1,7 milhão. Por fim, a interessada na busca da verdade real dos fatos, imbuído do cumprimento dos princípios legais que operam a administração pública, e das formalidades exigidas, requer de vossas senhorias que seja considerado o valor de 90,74% para rendimento do conjunto turbina-gerador para efeito da garantia física do projeto, conforme apurado e devidamente comprovado nos autos. Nesse sentido, requer pela procedência do pedido formulado em matéria recursal. O mesmo assunto também se refere ao projeto da PCH Santa Antônia do Caiapó, que também teve a sua transferência através da resolução autorizativa, quando a Realma adquiriu o projeto da Performance Centrais da Elétricas, e que, em julho de 2012, através da portaria 51, definiu a garantia física da PCH Santa Antônia do Caiapó, em 15,8 megawatts médio. Contudo, em janeiro de 2013, a SGH enviou um ofício para a Realma, no qual resolveu alterar o rendimento para 87,5%, valores fundamentados na nota técnica 063, de 2012, referente à audiência pública 068, de 2012, que tratava dos parâmetros regulatórios. Ocorre que, no mesmo ofício, foi solicitado que a empresa manifestasse a respeito dos rendimentos do conjunto turbina-gerador, no prazo de 10 dias, o que foi cumprido pela empresa, com o protocolo do Index Test, contudo, da mesma forma que a PCH Pontal do Prata, também não foi acatado pela SGH. Assim, conforme apresentados nos autos, os ensaios realizados, atendendo à realidade do projeto instalado, é bom esclarecer que nos autos se encontram todos esses dados do Index Test, apurou-se que o valor do projeto instalado, o rendimento das turbinas, seria de 93,20%, ou seja, o percentual a ser utilizado para cálculo da garantia física, seria o apurado pelo rendimento da turbina, através do Index Test, e o valor do rendimento do gerador, comprovado pelo ensaio da fábrica da WEG, de 97,6%, o que equivale a dizer, o valor percentual de rendimento da turbina gerador será de 90,96% para fins de apuração de garantia física. Também, com relação à PCH Santo Antônio do Caiapó, existe o parâmetro do consumo interno, que, na verdade, foi apresentado pela Rialma, um relatório de ensaio de potência e atendimento à resolução 420,2010, informando o valor de 0,0596 megawatts médios, no qual, equivocadamente, isso, na verdade, foi um equívoco que a empresa cometeu na hora de apresentar o seu relatório, onde foi considerado essa potência de 0,05, ao invés do valor da potência ativa de 0,03 megawatts médios. Esse consumo interno foi medido a partir do medidor instalado no serviço auxiliar da PCH Santo Antônio do Caiapó, na situação em que todos os equipamentos estavam ligados, conforme comprovado pela foto do medidor apresentado aos autos. Igualmente, a Rialma pleiteia, pelo princípio da isonomia, requer seja alterado os percentuais de indisponibilidade forçada para 2% e indisponibilidade programada para 3%, uma vez que a ANEL vem praticando esses valores para projetos semelhantes. Por fim, a interessada na busca da verdade real dos fatos, imbuído do cumprimento dos princípios legais que operam a administração pública e das formalidades exigidas, requer de vossas senhorias que seja considerado o valor de 90,96% para rendimento da turbina gerador, para efeito da garantia física do projeto, redução do consumo interno, como também os percentuais de indisponibilidade apresentados, conforme apurado e devidamente comprovado nos autos. Nesse sentido, requer pela procedência dos pedidos formulados em matéria recursal. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 11 e 12, opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Recepciona o recurso administrativo, eis que preenchido os pressupostos legais de sua admissibilidade, verifica-se nos autos que a SGH adotou os valores de 92%, 97% respectivamente, para turbina e gerador, resultando então num rendimento global de 89,24%, considerar o valor mais restritivo do contrato de fornecimento para aprovação do projeto. A recorrente, por sua vez, solicitou considerar o rendimento de 93,16% para turbina, obtido mediante índex teste, e o de 97,10% para o gerador, definido em contrato, acarretando o rendimento global então de 90,45%. A esse respeito, a Realma argumentou que, na ocasião do projeto básico, os rendimentos de turbina e gerador eram muitas vezes baseados apenas em propostas de compra de equipamentos eletromecânicos. Portanto, podiam ser homologados por mera estipulação de parâmetros SGH, não condizendo com a realidade. Informou que, ao protocolar a revisão do projeto básico da PCH Pontal do Prato, ainda não tinha adquirido os equipamentos da WEG, que é o fabricante gerador, e da ISA, que é o fabricante da turbina, nem a usina estava implantada. Além disso, sustentou que, como o projeto demorou a ser analisado, na data de aprovação da revisão do projeto básico, as máquinas já estavam inclusive implantadas e a usina encontrava-se apta a receber a operação em teste. Assim, posteriormente, a aprovação do projeto básico solicitou a homologação dos parâmetros de rendimento com base nos contratos dos equipamentos. Os valores de rendimento para a turbina e para o gerador pleiteados pela recorrente foram obtidos, respectivamente, como resultado do ensaio de rendimento relativo, conhecido na literatura como índex teste, e como especificação definida no contrato. Tais valores foram rejeitados pela SGH sob o argumento de que o teste de rendimento para a turbina fora feito em cenário de operação diferente dos nominais e o rendimento para o gerador não fora comprovado mediante ensaios. Verifica-se dos autos que o índex teste foi realizado por empresa habilitada para tanto e com responsabilidade técnica sobre tal ensaio. Além disso, constata-se que o valor pleiteado pela recorrente para o rendimento da turbina de 93,10% é inferior ao definido no contrato com o fornecedor que está estipulado em 93,80% e que para o gerador de 95,10% também é inferior ao obtido pelo ensaio realizado que é de 97,4%. A empresa ressaltou que os contratos de turbina e gerador previam que os fabricantes seriam penalizados com multas elevadas caso não alcançassem o rendimento estipulado salvo a porcentagem de erro do método. E diante disso e da pequena diferença entre o valor considerado pela SGH e o solicitado pela recorrente não há por que não acolher o valor de 9,45% para o rendimento conjunto turbina-gerador. Ainda que tal parâmetro impacte o estabelecimento do montante de garantia física para participação no MRE. O MRE é autorregulado ou seja eventual desempenho da usina abaixo dos padrões estabelecidos provocará a redução da garantia física pelo Ministério de Minas e Energia e a exclusão do empreendimento do MRE nos termos da resolução 409 de 10 de agosto de 2010 a qual a recorrente se submeterá. Ressalta-se que decisão semelhante foi tomada por essa diretoria colegiada por meio do despacho 601 de 11 de março de 2014 no âmbito do processo 48500-003084-2013-51 referente a CGH Água Benta relatado pelo diretor José Jurosa Júnior. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-0014-60-2002-12 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Rialma em face do espaço 706-2004-14 emitido pelo SGH e no mérito dar e provimento para adotar o rendimento nominal do conjunto turbina gerador em 90,45% relativo a PCH Pontal do Prata é o voto. Em discussão e votação com o relator Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Rialma, companhia energética SA, 5SA, em fácil despacho 706-2014, emitido pela SGH e no método, dá-lhe provimento para adotar o rendimento nominal do conjunto turbina geradora em 90,45% relativo a PCH Pontal do Prata. Próximo vídeo.